Gente, olha só, meu Deus! Tem 4 aqui, tem 3 aqui, tá 7, 7, ó. O Big Mac? Não, batata. A data, 7. Aí lá embaixo tá os molhos, ó. Hello, everyone! Eu sou a Poliana Londinho. Bem-vindos ao meu canal! Hoje tô aqui com a Fábio. Oi, gente! E vocês nem sabem o que a gente vai aprontar hoje. A gente vai comprar muito coisa, gente. A gente vai fazer um desafio. Que é, conta o nome do desafio mesmo, eu não esqueço. Todo McDonald's que você comer, eu vou pagar. Tá pago! Exatamente. Todo McDonald's que você comer, eu vou pagar. E é assim, vocês vão ver lá no canal da Fábio pra vocês entenderem certinho o desafio. Mas a gente veio aqui no McDonald's e a gente vai comprar um monte de lanche para gravar esse vídeo, né? Pra trabalho. É tipo, investimento. Um dentista compra os instrumentos pra fazer os dentes. O médico compra as coisas dele, as luvas. O pintor compra as tintas. A gente vai comprar hoje isso pra fazer um conteúdo legal pra vocês. Então a gente veio aqui no McDonald's e a gente vai comprar, vou mostrar pra vocês tudo que a gente vai pedir. A gente vai comprar muita coisa. A gente vai comprar muita coisa. A gente não, né? Eu. A Fábio que vai pagar com o dinheiro dela, do canal dela, que ela ganha e guarda. Tudo bem. E a gente vai mostrar pra vocês quanto que ficou a conta, mas lembrando que não pode converter porque a gente ganha em dólar, a gente gasta em dólar. Vocês ganham reais, gastam em reais. É quem mora no Japão, ganha em japonês e gasta em japonês. Quem mora na Europa, compra em euro, gasta em euro. Não, é ganha em euro, gasta em euro. Tipo assim, vocês. Vocês ganham em reais e gastam em reais. Vocês não vão, na hora de estar comprando alguma coisa em reais, converter pra dólar do nada, assim. Se vocês estiverem vindo pra cá, aí vocês convertem porque vocês ganham em real e gastam em dólar. É, mas no nosso caso, se a gente gastar cem dólares, é como se vocês estivessem gastando cem reais. Mas faz isso na cabeça de vocês. Quem mora lá, aí, gasta aí. Quem mora aqui, ganha aqui, mora aqui. Quem mora aqui, ganha aqui, gasta aqui. Quem mora aí, ganha aí, gasta aí. Ah, verdade. Já tem uma música. Quem mora aí, gasta aí, ganha aí. Quem mora aí, ganha aí, gasta aí. A gente veio aqui, vamos ver quanto que a gente vai gastar. Eu só vou mostrar pra vocês mesmo, mesmo de bobeira, quero mais mostrar pra vocês a nossa rotina de gravação e tal e que a gente tem que comprar as coisas pra gravar vídeo legal pra vocês, né? E vai ser muito doido. Eles olham. Vai. Nossa. Vai lá, Fábio. Vamos lá, no nosso aplicativo do McDonald's. Pra gente já ganhar ponto, né, gente? Ganhar coisa de graça. Eu amo coisas de graça, gente. Adoro. Pode colocar isso. 93,95. Isso aqui é pra gente ganhar 20% de desconto na compra porque a gente gosta de economizar um dinheiro, né? Sim. Gente, a Fábio tá de... É só o mesmo, cara. Nossa, eu tô com muito pergunte. Ó, a gente vai ganhar 20% de desconto em compras de um dólar ou mais, ou seja, tudo. Bim, blim, blim, blim. Pera, acho que apertou. Ah, foi. Pode colocar. Agora eu vou lá no notes. A Fábio fez uma lista das coisas que a gente precisa comprar. Então, bora lá. Vamos lá. O que a gente compra primeiro? Seis Big Macs. Então, ó, Big Macs. A gente vai pegar aqui. Esse computador tá meio lerdo, né? Parece o da Disney, ó. Como tava lá? Ah lá. Ai, tomou. É, a gente não vai pegar... Apesar de que a gente pode pegar esse. Ah, mas a gente não vai pegar a Coca, né? Acho que não foi. Aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis. Pode adicionar. Então, mais um fortinho. É. Agora. Agora. Cheeseburger. É esse aqui, ó. Esse aqui. Nossa, subiu o preço, gente, do cheeseburger. É um dólar. Tudo bem, né? Que triste. Quantos? Seis. Seis cheeseburger, gente. As calorias. Mil e oitias das calorias. Todos eles? Os seis, né? É. É agora seis McChicken. Chicken. Ó, esse aqui, ó. 1,99. Ele era um dólar também, gente, no passado. Olha o preço agora. Mas ele era, tipo, 2019. Ele era um... Aumentando os preços. Que triste. Tá do mundo inteiro, tá aumentando tudo. Tá, agora batata frita. 11 dólares. Mas não é caro 1,99 um lanche? Não. Um lanche é grande até. Tá, então a batata frita, a gente vai pedir... É... Você quer pegar separado. Normal, né? Ah. É três order? Sim. É seis, né? Ah, é order. Era seis refri que a gente precisava? Sim. Não. O refri era oito, esse era sete e esse era cinco. Tá, o refri depois a gente pega mais. Nuggets. Agora a gente vai pedir os nuggets. A gente vai pedir dois de vinte, vai vir quarenta, né? Isso. Então a gente vai pedir. Molho. Ranch. Hot mustard. Isso é honey mustard que você gosta. E cadê o... Que barbecue que você gosta também. É? É. Tá bom. Agora a gente aperta aqui. Dois. Isso. Vem vinte daí. Vinte peças. No caso quarenta, né? É. E daí agora... Ih, a gente vai pedir mais legal. Milk shake. Milk shake. Ai. Gente, você como tá a dor, tá? Jesus. Ó. Agora a gente vai... Pera aí, deixa eu mostrar pra eles. Olha a lista de coisa que tem aqui, ó. Tem isso que é happy meal de quiver, você tem café... Olha o tanto de sorvete que tem. Esse aqui é novo, ele é tipo de doce de leite. Muito. Aí tem esses aqui que é o sundae normal. O cone, ó. É um 1,89. O McFlurry é uma delícia esse de Oreo. Tem os milkshakes. Você vai pedir qual? Só tem esses três, aí eu vou pedir. Os dois de morango, dois desse e dois desse, né? Tá. Ótimo. Porque eu acho que a mãe falou pra pegar oito de cada bebida. Então a gente pede mais dois cup of water. E eu pego oito desses. Tá. Então a gente pega dois de chocolate e três e três? É, pode ser. A gente vai pedir dois mil cheios de chocolate, três mil cheios de morango, três mil cheios de baunilha. Ó, pessoal, custa 2,99 pequeno. A gente vai pedir pequeno, a Fábio vai pegar dois. Dois de chocolate, porque eu acho que é o que o povo menos gosta. É. Estamos pegando três de baunilha, três de morango. Gente, o meu dedão funciona, agora os outros dedos não. E a Fábio tá com uma unha muito linda, olha só, gente. Francesinha, olha que linda. Aquelas, né? Vê a sua lista, esse que mais que falta. Vamos ver aqui, ó. View my order. Aqui, ó. Então vamos lá. Oito Big Macs, seis Big Macs, seis Cheeseburgers, seis McTig. Ai, falta uma batata grande. Volta lá, a gente esqueceu da batata. Batatinha frita, batatinha frita. Hum, tá muito bom. Ó. Gente, olha o tanto que deu a nossa conta. Vamos ver agora tudo que a gente pediu. E ainda tem 20%, né? É, não, isso não tá. Agora tá. Agora tá, ó. Seis Cheeseburgers, seis McChicken, seis Combos de Big Mac, 40 Nuggets, dois milkshakes de chocolate, três milkshakes de baunilha, três milkshakes de morango, mais uma batata S pra gente comer agora que a gente tá com fome. Dez ketchup, seis, mais seis Rents, mais seis, mais dez marineses. E aí deu 23 dólares de desconto, caraca! Deu muito! 23 dólares, no final a gente gastou 98,90. A gente não, a Fábio, olha lá ela catando dinheiro dela. Daí, chora. Gente, o cara que foi ali, me estranhou a nossa ordem. Como você falou? Essa ordem é essa, aí ele começou a falar com a voz de pouco. Como você falou que não? É isso mesmo, é essa ordem grande. Olha a cara deles. A Fábio pagando com o dinheirinho dela. Parabéns! Olha o nosso recibo, gente. Deu 98,90. Deu menos de 100 dólares. Por causa do desconto. Ia dar 123. Ia dar 123. Nossa, deu muito desconto. Gente, deu muito desconto, vale a pena usar cupom, olha isso. 23 e 21 dólares de desconto. Dá pra comprar, tipo, 16 cheeseburgers. Olha isso. Deu muito. Muito bom. Usem o aplicativo. Tudo aplicativo, você paga nada. Você só entra no aplicativo e tá lá. E eu que tô usando meus pontos. Chegar. É que quando você gasta... Aqui, gente, tô meio rouca. Mas quando você gasta, você ganha ponto. Eles vão te dar, porque você usou cupom, você só demora pra entrar. Fala pra ver o history. O quê? É o history. Já já vai aparecer aí. Daí a gente consegue ganhar, tipo, os descontos. E hambúrguer de graça. É, eu adoro. Ó, a Fábio já tem 4 mil pontos. E não é muito, muito difícil ganhar ponto. É, não. Gente, esses 4 mil foi de uma vez que eu comprei só. Pois é, e olha só. É 1.500 pra você pegar qualquer um desses. Ó, o cheeseburgers, o McChicken. E aqui é 3 mil, ó. 3 mil, ó. Tá vendo? Mostra aqui só os que pode. Mas aqui, ó, 4.500, você já pega batata. Ó, muita coisa. Olha pra 6 mil aqui, ó. 6 mil você pega biquinho. Gente, olha o tanto que batata tem ali no negócio. Aquelas batatas grandes é tudo nossa. E eles estão fritando mais na fritadeira ali, ó, agora. Olha o tanto de batata. Olha lá, ela vai pôr no saco as batatas. E o de morango, gente, não tinha quebrou o de morango. Então a gente vai pegar só de vanilha e chocolate. Sim, a máquina de morango não tava funcionando. Então a gente trocou tudo por baunilha e chocolate, né? Sim. A gente vai sentar aqui e esperar agora ficar pronto. A gente vai esperar um pouco agora aqui, ficar pronto. Você acha que não vai demorar muito? Eu nem acho. Faz tempo 3 minutos que a gente tá esperando. Não, gente, foi muito engraçado. Na hora que a gente foi pagar, é que na máquina ali você pode pagar no cartão. Mas a Fábio queria pagar em dinheiro, né? Porque o meu dinheiro tá aqui. Porque eu saquei o dinheiro pra gente fazer o vídeo. E ela queria pagar em dinheiro. E aí é só você pagar no caixa. Aí o cara olhou e fez assim, ó. Aí ele chamou o gerente, né? Aí ele nem falou, tipo, o que que tinha nada. Ele só falou o preço. A sua ordem deu isso e isso e isso. Não, e ele falou, tipo assim, só fez um pedido de 100 dólares. Aí eu, aham. Aí ele, tá bom. Gente, olha meu bem. Meu Deus, olha aqui, eles sacos são todos nossos. Olha lá. Gente, olha lá. A quantidade de saco ali, ó. Eu acho que é tudo nosso mesmo, tá? E ela tá colocando mais em três sacos. Antes da gente ir embora, a gente tem que conferir, tá? Porque pode ser que eles erram. Aí se eles erraram, a gente ir embora, ferrou. É. Nunca mais. A gente volta que demora. Olha os milkshakes sendo preparados ali. Ai, sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá ligar o carro pra deixar o carro gelado. Pro milkshake não derreteu. Já volto, tá? Fica aí. Vou ali fora, gente. Ligar o carro. Deixar o carro ligado pra o milkshake não derreteu na hora que a gente voltar. Porque tá muito quente. Porque tá calor. Perto de casa, né? Mas, nossa, que bafete aqui dentro. Foi, tipo, 10 minutos, já tá um bafão. Vou me avisar na hora que sair, que eu vou matar ela. Oh, não, nós não fizemos. Pegar os copos, a gente pegou os copos. Vamos, vamos, leva lá na mesa, vai. Segura embaixo, vai que arrebente. Gente, olha só, meu Deus. Um, quatro, três, três aqui. Tá certo, sete. O Big Mac? Não, batata. Atata, sete. Aí, lá embaixo, tá os molhos, ó. Tá vendo? Sim, mas os molhos não são tão importantes. Aí, quatro milkshakes. Não, oito. Oito. É, oito. Aí, aqui temos. Vou contar, gente. Se aqui, se não... Um, dois, três, quatro. Big Mac aqui. Três, quatro, pra tirar pra ver o que que tem embaixo. Tá. Chicken Nuggets. É, dez? Dois de... Acho que é quatro de dez. É? É, quatro de dez. É, tá bom. Então é quarenta. Tá, agora vamos devolver. Tem quatro Big Macs. Falta seis. McChicken. E dois Big Macs. Não, tem ali os dois Big Macs. Ah, tá. Tem dois Big Macs. Olha a nossa lista. Aqui tem mais dois Big Macs. Tá ali, ó. Mas eu vou contar. É. McChicken tem seis já. Um. Um. Dois. Três. Quatro, cinco, seis. Tem cheeseburger embaixo. Tá ali, ó. Eu acho que tem seis, né? Tá cheio. Tem, aham. Nossa, acertaram tudo. Nossa, gente, eu nunca vi isso. Você lembra quando você pediu e veio sem carne? Gente, uma vez eu pedi um lanche. Tava fazendo uma live. A carne, ah, o lanche veio sem um hambúrguer. E o pão, queijo, pão. Juro, tá na live. Vamo? Vamo. Vamo, abrindo. Yes. Hum, quentinho, ó. Gente do céu, quanta coisa. E é muito pesado. Deixa eu abrir a porta aqui. Isso aqui eu tô com medo de arrebentar o fundo. Ó. Aí. E aqui os copos. O milkshake eu levo na mão. Tá tipo, não é gostoso. Calor. Ainda bem que o carro tava ligado. Não tá tão calor assim. Deixa eu cheirar. Hum, delícia. Nossa. Deixa eu cheirar o chocolate. Bom? Nossa, muito bom. Bora pra casa? Senão vai derreter tudo. Bora, bora, bora. O nosso prêmio. Uma batata grande. Ah, eu fiz uma batata extra pra gente comer agora. Gente, a gente vai correr pra casa agora. Comi café da manhã, não fiz nada aqui. Ah, eu comi fruta. Fiz um café. Mas ó, a minha mãe tá gravando os bastidores desse vídeo. E a Fábio vai gravar o vídeo hoje. Então vai no canal da Fábio, tá vendo a Landin e da minha mãe, a Landin. Pessoal, esse foi o vídeo. A gente gastou 98 dólares nessa compra inteira. Deu mais de 20 lanches. Ó, 98 dólares em 5. 8 milkshakes, 7 batatas grandes, 6 Big Mac, 6 Cheeseburger, 6 Mac Chicken, 40 nuggets e 8 drinks. 6 drinks, que 2 eles deram de graça que era água. Mas enfim. Esse foi o vídeo, pessoal. Era só pra mostrar pra vocês mesmos nossos trabalhos aqui. Um beijo e até a próxima. Lembrando que isso que a gente comprou é investimento pra gravar um vídeo pra Fábio. Que a gente tem que gastar, gente. Comprar coisa pra gravar vídeo. É normal. É investimento como todo outro trabalho, como todo outro emprego, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!